O último passeio deste ano do Centro Nacional de Cultura voltou a ter a Baixa Pombalina como cenário. Desta vez, foi escolhido o Arco da Rua Augusta, o nosso único Arco de Triunfo. Não há Lisboeta que não lhe tenha deitado os olhos, mas quase nenhum visitou o seu interior. De facto, a sala abobadada do interior e o terraço são praticamente desconhecidos. Voltemos ao convívio com os sócios do CNC, que escutaram as explicações de Fernando Castelo Branco. Foi recordada a reconstrução de Lisboa no século XVIII. Cerca das 10 horas do dia 1 de novembro de 1755, grande parte da cidade foi destruída por um violento terremoto. Ao sismo e por ele provocado, seguiu-se um vasto incêndio que se manteve ativo durante três dias. Do duplo cataclismo, resultaram 10 mil mortos. A reconstrução de Lisboa é uma das obras importantes da nossa cultura e um caso exemplar, embora pouco conhecido, no urbanismo europeu. O plano de reconstrução que mereceu a aprovação do Marquês de Pombal foi elaborado pelo Capitão de Engenharia, Eugênio dos Santos. Após a sua morte, ocorrida em 1760, o Major Carlos Mardel colaborou no traçado da nova planta de Lisboa. O Rocio é obra de Mardel e o Terreiro do Passo é de Eugênio dos Santos. Porém, o Arco da Rua Augusta é um enxerto no conjunto pombalino, que é o Terreiro do Passo, batizado de Praça do Comércio, de acordo com a ideologia do iluminismo. O Arco da Rua Augusta data de 1873 e é da autoria do arquiteto Veríssimo José da Costa. Foram os romanos os primeiros a utilizarem os Arcos de Triunfo para celebrar a glorificação de feitos heroicos. Nos fins do século XVIII, o gosto pelos Arcos de Triunfo regressou com Napoleão. Em Paris construiu-se o famoso Arco de Triunfo, hoje um dos símbolos da cidade. Como lembrou Fernando Castelo Branco, foi certamente a influência do francesismo que determinou a construção do Arco da Rua Augusta. Do terraço do Arco, avista-se um soberbo panorama sobre a cidade e a outra margem do Tejo, quando a poluição dos superpetroleiros o permite. Por que razão não se faculta este panorama ao Lisboeta? O belíssimo relógio do Arco parou nas cinco e tal de um já remoto dia, quando voltará a trabalhar. O último passeio do domingo deste ano terminou cerca do meio-dia de hoje. Para o ano, a estrutura básica vai manter-se ou estão previstas inovações? Em linhas gerais seguem na medida em que a atividade, digamos, principal do centro tem sido os passeios de domingo, que não podemos deixar de prosseguir e cada vez com mais força, porque tem realmente a adesão que têm tido. De maneira que o que nós vamos é, dentro dos passeios de domingo, diversificar o mais que pudermos. A política de subsídios atual é considerada suficiente? Bem, é que eu não sei qual é a política de subsídios atual. Nós tivemos muito poucos subsídios até há alguns meses. Antes do verão, por iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura, tivemos um subsídio substancial que nos permitiu alargar muitíssimo a nossa atividade e que foi o que nos permitiu ir pelo país todo. E isso foi, de facto, devido a esse subsídio, não o teríamos feito sem ele. Esperamos que essa ajuda substancial continue, na medida em que consideramos que é justa e que os resultados estão à vista. Tchau!